A gente pôde ver que esse Sergipão terá o sarrafo, ó, lá em cima. Confere aí. Ah, Sergipão, que prazer revê-lo. Afinal, quem melhor do que você pra nos proporcionar emoção de tão pertinho? Só nessa primeira rodada você já deu um aperitivo do que vai ser essa edição do estadual. A começar pelo novo formato, onde todas as equipes se enfrentam na primeira fase. E aí, claro, cada jogo é uma guerra. Tem que ter, e muito, discurso motivacional. Fui com o adversário, se curtou contra o Sergipão agora. Ele baixou o bloco? Mas óbvio que isso precisa se reverter dentro do campo. Ah, e aí a gente viu lances bonitos demais nessa primeira rodada, hein? Vou só dar um exemplo. E claro, teve a magia dos mascotes à beira do gramado. Destaque pro Sergipe, que deu vida ao seu jipão e ao diabinho. Vamos ver como é que veio o Dorense. Teve até a cinegrafista caindo. Tá tudo bem com o mômer. Teve festas das torcidas nas arquibancadas. Um reencontro que é sempre especial. E sim, teve samba embaixo da arquibancada no aquecimento pro jogo. E teve partida com muita emoção. Pergunta lá pro Falco e pro Frei Paulistano. Um 3x3 emocionante na estreia. E sempre tem as calorosas treitas. Entrada dura, seguida daquele famoso empurra, empurra e cartão vermelho. O que que aconteceu aí à beira do gramado? Ih, tem cartão vermelho no banco do Dorense, hein, caro? É, esse é só o começo. Serão muitos episódios pra gente desfrutar de agora em diante com o suco de tudo que há no nosso futebol. Fiquem de olho na rodada do fim de semana. Eita, que começou agitado esse Sergipan.